A Saber Viver TV encontrou aqui o Sr. Manuel dos Santos, que nos vai explicar em que medida tem cuidados com a sua dieta alimentar. Tenho agora. Portanto, o Sr. Manuel tem agora. Não tinha nenhum. Sim. Logicamente isto escambou no ABC, estou agora a tentar recuperar, já tenho. Só agora, verei. Sim. Mais cuidados com a alimentação. E que tipos de cuidados o Sr. Manuel tem com a alimentação? Um tipo de... à base de vegetais, maravilhados. Portanto, aqui os vegetais. Carnes brancas. Carnes brancas, é isso? É o melhor visito que faço neste momento, porque eu era um exagero a comer. E portanto, agora tem mais... E agora, evidente. Portanto, tem cuidados com a alimentação, é isso? Depois deste susto, foi um susto um bocado complicado. E diga-me uma coisa, na sua opinião, em que medida o stress, a ansiedade do dia-a-dia interfere com a alimentação? Eu acho que também isso foi muito importante para o tipo de vida que eu levava. A ansiedade conduz também, e isso acho que, para desculpar, é assim, uma espécie de desculpa. Portanto, pensa que a ansiedade pode prejudicar a qualidade de vida? É um sistema que implica também o que faça a pressa, vou comer aqui, já banho, não sei o quê, porque estou aqui a trabalhar. Exato. Isso tem muito, portanto, e contribui muito também. E, portanto, o que é que agora o Sr. Manuel faz para superar esse stress e, portanto, alimentar-se melhor? Sim, é muito mais saudável. Tenho muito cuidado com a alimentação. Obrigada.